Ao longo do tempo, nós tivemos tipos de textos que são criados sempre para poder destacar o ensinamento. Por exemplo, que tipo de texto destaca o ensinamento? Olha, a fábula. Aliás, os papais e as mamães leiam fábulas para os seus filhos. É um tipo de texto fantástico, traz um ensinamento muito bom a respeito do que é, ok? A respeito do que é uma moral, a respeito do que é um ensinamento, uma atitude do nosso dia a dia, ok? Então, dando sequência, nós temos as fábulas, que são nitidamente para poder ensinar algo. As fábulas foram feitas para isso. Não são simplesmente histórias de bicho. Ali tem representatividade. Além de representatividade, tem sempre uma moral que quer ser ensinada. Nós temos também os apólogos, as alegorias e muito, muito mais. Essas histórias foram nitidamente feitas para ensinar. E a gente vai abordar elas num próximo encontro que a gente vai ter aqui, ok? A respeito das histórias que ensinam, histórias feitas para ensinar. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva, porque vai ter mais vídeos como esse. E nunca se esqueça, você é capaz de fazer aquilo que você quiser. Acredite no seu potencial. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus